Fala aí rapazes, eu tô melhorando, tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Robin, eu tô de volta aqui no LEGO Marvel Vingadores com o Patriota de Ferro, que vai ser a prova de personagem novo que a gente vai liberar aqui e com o Iron Man, tá certo? E estamos aqui no porto pra matar o Aldrich Killian Lembrando que essa fase é a chamada Ima Arma que é referente ao terceiro filme do Homem de Ferro O Homem de Ferro, na verdade, o único bom filme que ele teve foi o primeiro o segundo foi bem, né? O Bia Boca e o terceiro o negócio do Mandarim ser um um ator é foda Eu posso ver lá, então, olha isso Ah, e vai a pena conferir, se você não é no Castillo O que temos aqui? Assista Toma Toma Show Beleza, então Bom, então, como eu estava falando, essa aqui é a parte do a side quest do jogo que fala sobre o terceiro filme do Homem de Ferro Eu não gosto muito dos filmes do Homem de Ferro não, gostei só do primeiro o segundo e o terceiro foram bem chatos Ah, aqui, um minikit E, cara, filme de herói, pra mim, o melhor É, muito pela história e pelos atores É, Batman É, Cavaleiro das Terras, né? Com Heath Ledger e Coringa Foi sensacional E o segundo melhor, eu acho que foi o Capitão Invernal, hein? Capitão América Capitão, é, Soldado Invernal Foi muito foda Posso quebrar isso aqui? Posso quebrar isso aqui? Posso quebrar isso aqui? Não O terceiro também, Guerra Civil, foi muito bom Eu acho que meus filmes prejudicados pela ordem é Cavaleiro das Terras, mas Soldado Invernal Depois, Guerra Civil Não gostei de baixo, mas Superman Achei uma merda Poderia ter sido muito melhor Infelizmente fizeram um filme ridículo Muito influenciando que o Superman não tem muito carisma, né, velho? Diferente do Superman das antigas, velho Você fala, pô, o Superman das antigas Ah, mano, o cara é... Tem muito carisma, né, velho? Pra que que tem isso aqui, então? Só que é uma área inútil, né? Ah, tá, é porque eu tenho que subir ali, entendi Tá, entendi Vamos lá Boa Outro filme de Superágua que eu também gostei demais foi Blade Blade é muito bom, primeiro, segundo são bons Terceiro já... Meio a boca Se você não assistiu Blade, assista, gente Muito bom Aí tem mais outros filmes, tá? O primeiro, o X-Men As antigas lá, do ano 2000 Foi bom Dessa nova safra aí, acho que o segundo foi muito bom Agora esse terceiro aí do Apocalipse, só por Jesus, hein Rola Tá, peraí Esquisei Tem que eu dar mais isso aqui? Não Entendi Vem pra cá Tá, empurrei o bagulho aqui, pisei Não acontece nada Não, entendi Não Eu tô tentando empurrar, ah, tem que empurrar mais, entendi, agora entendi Mas não estava ainda na primeira vez que eu tentei Acho que fazia a parte já no cronograma Espera aí, deixou Edsonar o bagulho aqui, bola Vamos montar o Bregnite aqui Espera Ah, desculpe Patrota de ferro Eu sei querer queira ainda Show Beleza Ah tá, e aí vou ter que vir com o outro super-herói Pode suar essa porra aqui Deu Você queria o Mandarim, Tony Ah, fodeu Eu vou fazer ele aqui Tem nada ali Ah, sumiu Toma Tente o que quiser Você não vai vencer Sabe disso, não é? Não posso tacar nada nele, nem nada Não, vou esperar Toma, essas viadas Vai, vai, vai Tony Você está só atrasando o inevitável, Tony Talvez isso o ensine a ser simpático com as pessoas que você conhece em festas Cuidado Cuidado aí, rapaz Vai Aqui você não vai me atingir mesmo Chupa, seu trouxa Não tenho medo de você Nem eu Sei que você é comando Ah lá, rapaz Acerta aqui, seu trouxa Vai ser obrigado a vir pra cá, então Vai nascer aqui e já vai tomar uma porrada É, melhor dar um tempo Nossa Toma Caraca, ele roubou minha armadura Caraca 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 Toma Toma Não, tem que ser o Tony Tony, sara aí Deixa eu ficar com ele Arruma o bagulho aí É só soldar Vamos lá Vamos lá Ah, e depois ele ia tirar os estilhaços Ah, e não se esqueça Ele é o Homem de Ferro É mesmo, é Então finalizado aí O meu troféuzinho é Ima Arma É que é a fase do Capitão Do Homem de Ferro 3 100% Excelsior Excelsior Ó, liberei o Harley Keener Homem de Ferro MK42 Patriota de Ferro, gostei Pepper Potts MK42 Não, só vai estar ali Acho que peguei uns 3 minikits, eu acho E não achei Red Brick, não achei nada Vou ganhar 2 Golden Bricks E vamos continuar A história Beleza Beleza Ah, deixa eu ver Tem um Red Brick que eu não liberei Aqui, peraí Não disfarce não Coletar para essa contada ligada, beleza Deixa eu ver Parece que temos problemas aqui perto Eu iria lá ajudar, mas estou ocupado gravando vídeos meus dublando músicas populares para pesquisa Caralho, dois nossos cruzados Vamos experimentar o... 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 o patrilato de ferro que a gente ganhou Não sabe uma bosta que os outros, né? Não sabe uma bosta que os outros, né? Deixa eu achar um alvo aqui Mesma coisa Mesma coisa É, mesma coisa Que os outros Sem nada Nada diferente Bom, então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido aí Esse gameplay Se você gosta de LEGO Gosta de jogos Jogos da Marvel Se inscreve no nosso canal do YouTube Que, ó Tem todo o gameplay deste jogo por lá E vai ter até o Platinar E fora que também está rolando LEGO Star Wars E tem outros games da LEGO também lá no canal, beleza? Então, rapaziada, valeu Um beijo E eu volto com vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau